Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu lua, eu sou o Caio Nobre e galera, muito tem se falado nos últimos dias acerca dos motivos pelos quais Mortal Kombat 11 foi cancelado depois daquele famigerado tweet oficial que nós tivemos aí do perfil lá no Twitter do Mortal Kombat 11 dizendo que o jogo acabou, que não teríamos mais suporte e depois um produtor da empresa veio a público falando também que a gente não teria nem mesmo o patch surgiu também agora uma informação de Jess Corden, que trabalha no Windows Center que diz ter visto lá alguns documentos falando sobre a possibilidade de a NetherRealm Studios e a TT Games também estarem à venda pela galera da Warner, Discovery e tudo mais após essa fusão então a gente vai comentar sobre isso daqui, a gente vai mostrar essa notícia pra vocês eu vou falar um pouquinho sobre a minha opinião a respeito disso também e na data de gravação deste vídeo nós já tivemos uma atualização sobre essa informação depois que ela veio a público aí também então eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, fica comigo que se você tá curioso deixa seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos meus amigos, mas é do YouTube se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos e galera, dois recadinhos bem rápidos aqui pra vocês tá rolando lá na nossa Twitch dois sorteios, cara um de um pop fungo Dragon Ball Super do Goku, Super Saiyajin Blue e tudo mais em parceria com a Universo Geek Store, que é uma loja muito foda aí que tá apoiando a gente aqui agora e também uma máscara do Sub Zero em tamanho real, tá? pra vocês colocarem no rosto e tudo mais mais um gift card de 100 reais que tá quase batendo a meta de 100 subs lá na nossa Twitch e a gente vai fazer esse sorteio também e ainda dá tempo de você aí que tá assistindo participar basta acessar o link aqui embaixo no comentário fixado e se tornar um subscriber lá de graça se você tiver um Prime Video vinculado à sua conta da Twitch ou você pode fazer uma pequena contribuição também poder ajudar a gente e participar deste de outros sorteios além de outras vantagens que você tem lá no chat também ao assistir a nossa live que acontece praticamente todos os dias por volta de 7, 8 horas da noite, beleza? então vamos lá, meus amigos seguinte, eu vou mudar a minha tela aqui agora pra que vocês possam ver a notícia aqui eu peguei inclusive do site PSXBR eu já tinha visto que ela tinha saído no comicbook.com e tudo mais aí logo depois a galera marcou a gente no Twitter falando que o PSXBR já tinha postado a respeito também já em português e tudo mais e aí eu achei, pô, bacana a oportunidade de trazer essa notícia traduzida aqui pra galera que ao mesmo tempo que eu vou lendo aqui pra vocês vocês podem ir acompanhando os detalhes aqui também no texto, beleza? então, seguinte, eu vou ler tudo que tá escrito aqui pra vocês na íntegra pra que vocês possam entender depois a gente vai comentando, vamos lá a Warner Bros. planeja vender NetherRealm Studios e TT Games de acordo com a documentação vista por Jess Corder do Windows Central falando como parte de um podcast o repórter notou que os desenvolvedores de Mortal Kombat e LEGO podem estar em dificuldades após uma fusão complicada que verá a AT&T fundir parte de seus negócios com a empresa de cabo Discovery aí, um pouco mais abaixo nós temos aqui não está claro o quão recentes esses documentos são e já foi confirmado que a WB Games continuará sob o manto da Warner também não há nenhuma menção de quem compraria os estúdios apesar de, obviamente, sempre termos a Microsoft e a Sony como opções Corden acredita que os filmes, e não os jogos podem ser os culpados pela decisão da Warner de dispensar os desenvolvedores meu palpite é que a Warner Bros. não ficou feliz com o desempenho do filme de Mortal Kombat e eles não estavam felizes com o desempenho dos filmes mais recentes de LEGO além disso, todo LEGO é licenciado fora da Dinamarca e isso atrapalha os seus lucros e aí nós temos um fechamento aqui dizendo o seguinte porém, caso sejam realmente vendidas não se sabe também se a NetherRealm Studios ficaria com o Mortal Kombat primeiro de tudo, falando sobre essa última frase aí da NetherRealm não ficar com Mortal Kombat isso eu acho muito difícil, porque Mortal Kombat é uma propriedade intelectual da NetherRealm o Ed Boon que criou essa parada lá atrás e ele é o diretor criativo do estúdio então acho que não faz sentido vamos supor a NetherRealm ser vendida e Mortal Kombat não ir com eles primeira coisa e o seguinte, eles comentam aqui em um desses trechos falando sobre o filme de Mortal Kombat o Jess Corden, ele levanta essa opinião dele assim que ele acha, tá? ele não afirma que é isso, ele acha, entendeu? tentando assim como a gente, sacar os motivos pelos quais aí poderia estar acontecendo essa venda ou não porque eu vou chegar num outro trecho aqui que falo sobre isso também eu não acho que o filme do Mortal Kombat tenha sido um motivo pra que eles possam possivelmente estar colocando os estúdios à venda porque primeiro de tudo, o jogo não tem nada a ver com o filme os dois, apesar de ser a mesma franquia, né? chamada Mortal Kombat um é voltado pra cinema, o outro é voltado pros jogos e o Mortal Kombat 11, ele foi um jogo que vendeu muito bem que fez sucesso apesar dos problemas que ele tem então acho que não faz muito sentido o filme afetar de tal forma que eles decidam se desfazer de tudo relacionado a Mortal Kombat assim, dessa maneira e ainda tem um outro detalhe, cara, que eu não posso deixar de mencionar o filme, apesar dele ter dividido muito as opiniões da galera teve algumas pessoas que gostaram outros que detestaram, mesmo odiaram aqui no Brasil mesmo teve muita gente que não gostou cara, ele faturou bem apesar de tudo, apesar do filme realmente ser muito zoado os caras pecaram em muita coisa a gente tem inclusive a nossa crítica, o nosso review do filme aqui no canal, vocês podem ver aqui embaixo eu vou deixar no comentário fixado pra vocês assistirem caso não tenham visto ele faturou bem, cara ele teve lucro ele superou o que foi utilizado pra poder criar o filme e foi além então, eu acho que a Warner por mais que as notas do filme tenham sido bem mistas eu acho que ela ficou feliz com o desempenho sim porque basta lembrar lá do filme de Mortal Kombat de 95 ele também não teve uma nota pra lá de boa sim e faturou bem também foi o primeiro filme de games que deu certo então, eu acho que não faz tanto sentido assim essa questão do filme estar afetando de certa forma nessa decisão de possivelmente estarem vendendo a Netherrealm aí e a TT Games sobre essa questão dos documentos aqui eles comentam no texto que eles não sabem exatamente qual a data desses documentos o Jess Corden não menciona isso pra nós, entendeu? eu acho, tá? agora é uma coisa minha a mesma opinião do Caio aqui isso não é recente, entendeu? se ele realmente viu algum documento mencionando vendas de estúdios inclusive a Netherrealm isso foi lá atrás provavelmente quando eles estavam negociando ainda essa questão da fusão que aconteceu e logo depois que eles anunciaram essa fusão da Warner com a Discovery e tudo mais eles disseram que o único estúdio que estava aí digamos, no limbo era justamente a TT Games os demais estúdios eles iriam manter agora, uma outra coisa que eu cheguei a ver esses dias que a gente nem chegou a fazer vídeo a respeito a gente tava esperando mais informações, né? é que eles disseram que possivelmente o Mortal Kombat 11 foi cancelado agora falando desse assunto também que eu acho que uma coisa leva a outra as duas estão ligadas de certa forma, né? foi dito nas redes sociais e comunidades do Mortal Kombat aí que o cancelamento do Mortal Kombat se deve ao fato de o Mortal Kombat Ultimate depois do seu lançamento, né? não ter faturado o suficiente ou o quanto a Warner esperava desde o período que ele foi lançado e isso pode ter de certa forma afetado aí pra eles poderem fazer um Kombat Pack 3 alguma coisa do gênero e falar tipo não, ó vamos fazer mais nada não bora focar num jogo novo mesmo que eu acho que é melhor pra gente obviamente a gente não sabe os motivos e eu não acredito que eles vão chegar a falar isso pra gente tão logo, entendeu? isso se a gente souber algum dia o motivo pelo qual esse jogo foi cancelado porque agora o foco realmente dos caras é no novo jogo e tudo mais mas, voltando ao assunto aqui da venda da NetherRealm Studios e da TT Games sobre a venda especificamente, cara eu não acho que a Warner iria se desfazer de uma empresa tão forte quando é o NetherRealm e com uma franquia tão forte como o Mortal Kombat ali nas suas asas, entendeu? não só o Mortal Kombat, né? o Injustice também seja lá qual outro jogo que eles estão fazendo agora como o pessoal tem levantado rumores aí por exemplo de Marvel vs DC que é sim uma possibilidade e aí, cara nós tivemos nessa mesma notícia aqui do PSX BR uma atualização que eles fizeram depois deixa eu até mudar minha tela novamente aqui pra que vocês possam ver bem aqui no finalzinho eles colocaram atualização a WB Games entrou em contato com o site The Gamer que reportou originalmente a notícia e negou que os estúdios estão à venda Remy Sklar muito difícil falar esse nome da WB Games contatou o site The Gamer em resposta aos rumores dizendo posso confirmar que a NetherRealm Studios e a TT Games continuarão fazendo parte da Warner Bros Games e todas estão incluídas na fusão da Warner Media Discovery ou seja um cara que trabalha na Warner veio a público depois de ter visto isso aqui porque causou um rebuliz danado na internet compreensível né já que muita gente aí tá curiosa pra saber os motivos pelos quais o Mortal Kombat 11 foi cancelado tão abruptamente assim do nada mas de acordo com o site aqui os estúdios realmente não estão à venda uma coisa que eu mesmo já imaginava entendeu eu acredito que os documentos que o Jess Corden deve ter visto ali foi de coisa relacionado provavelmente a fusão quando ela estava sendo feita eles estavam considerando quais estúdios iriam ficar e quais estúdios poderiam ser vendidos entendeu igual já falei lá atrás cara eu não acho que a Warner seria boba o suficiente pra poder abrir mão de uma das empresas que mais trazem lucro pra eles e por mais que o filme aí tenha sido zoado como eu comentei ele trouxe lucro pra empresa também e é bem possível que a gente veja um segundo filme aparecendo vamos esperar pra poder ver aí meus amigos então eu acho que isso daqui de certa forma pode deixar muitas pessoas tranquilas porque de acordo com essa notícia aqui com essa atualização que eles postaram pra gente a Netherrealm realmente não está sendo vendida então agora eu quero saber de você aí querido espectador que tá assistindo agora o que vocês acharam de todas as informações aqui dessa possibilidade de como seria pra vocês essa venda da Netherrealm se vocês acham que o filme também cara impactaria numa possível venda da Netherrealm Studios do estúdio mesmo né como um todo assim que produz os games e tudo mais eu acredito que não como eu já disse no vídeo né deixa aqui embaixo suas opiniões eu vou adorar ver de cada um de vocês e não se esqueçam novamente deixar o seu likezinho aqui embaixo se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos galera vamos ficando por aqui um beijo gostou se eu dou uma olhada opa esquerda e direita de cada um de vocês até mais fomos galera